O jogo onde Portugal estreou também no Campeonato Europeu, o Tosé. Estamos então praticamente de saída, vale a pena rever este que foi o primeiro golo da partida, o golo de Rodrigues ao oitavo minuto, um zero para a Espanha. Era o primeiro erro defensivo de Portugal. Tiago e Loria não conseguiram tirar, a Espanha aproveitava para fazer o primeiro golo da partida. Um golo que poderia ser preocupante, não fosse Portugal empatar de imediato. O golo de Bruma ao minuto 11. O cruzamento de Jgaio André Gomes à segunda, conseguiu ter discernimento para meter a bola em Bruma. Passo de grande qualidade do André Gomes. Depois disso, a Espanha voltou a marcar o segundo golo. É um golo também muito consentido pela defesa portuguesa. Golo obtido por Rodrigues, zero para o segundo golo do avançado do Real Madrid no jogo. Canto para Portugal, empate, golo de André Gomes. Marca o segundo golo de Portugal, deu a marcar também o primeiro. Partida para o intervalo empatado, 2 a 2 e depois na segunda parte. O pior que aconteceu foi Portugal entrar praticamente a perder. É um golo que tem muito do gênio de Gerard Delofo. O golo é de Rodrigues, mas é um golo. Continua a dizê-lo, muito, muito facilitado pela defesa portuguesa. Estavam ali 4 daquele lado, ninguém consegue desviar a bola de Gerard Delofo. O golo de Rodrigues. E depois a tal situação da penalidade para Portugal. Penalti transformado em golo pelo João Mário, uma falta sobre Ricardo Jogueira. Portugal que na segunda parte tem outro momento importante também com a entrada de Ivan Cavaleiro. Uma pedra diferente, uma dinâmica diferente no jogo de Portugal. Um jogador diferente, por exemplo, da Betinho de Portugal, que teve muito exposto naturalmente a lanças de contra-ataque. A Espanha podia ter feito aqui o tal lance que matava naturalmente a partir de uma boa defesa do Rafael Veloso. E aqui também Portugal com o Tiago Ferreira antes do penalti. Uma oportunidade gigante do Tiago Ferreira. Ponto a pé livre, muito bem marcado pelo Tosé. E a falta sobre o Jogueira. Para salvar pelo menos um ponto. Uma igualdade importante. Portugal joga agora então com a Grécia na próxima segunda-feira, dia 9. Penalti cobrado de forma exímia pelo João Mário.